A gente é da Carlinha e do Fabiano, que são responsáveis pelo Fio da Navalha, uma equipe fantástica. Sim, grandes parceiros da mídia alternativa. Eu já tenho essa parceria com eles de outros trabalhos, enfim, e eles fizeram o convite. Eu topava ser uma das expostas na mostra desse sábado. Hoje é uma primeira edição, então pra mim foi uma alegria me ver entre grandes nomes aqui da música de Pelotas, não só da região, enfim, ainda mais ali junto com o Caboclo, com o Dudu Borba, com o Dija. Então fiquei mais maravilhada ainda. São referências musicais muito fortes pra mim. Realmente é uma satisfação a ideia do projeto, eu achei ótima. E a gente poder ver vários amigos aqui representados, então bacana. E como a Carla estava comentando comigo um pouquinho antes, ainda tem mais gente pra participar. Então hoje tem 30 aqui, mas ainda tem mais gente. Então é muito bom ver que essa cena de Pelotas é bem forte, e que o pessoal todo está integrado. Com certeza daqui a pouquinho tu vai ver outras caras chegando aqui também. Certo, e tu pretendes dar uma palinha ali pro teu som? Uma palinha, isso. Daqui a pouquinho mais eu vou dar uma palinha, tocar um pouquinho do Dudu Borba, um pouquinho do Caboclo, um pouco de Marcela Escalina também. Sim, todo o repertório próprio. Algumas releituras também, algumas. Certo, certo. Vamos visitar um pouco da música do Dudu Borba, que também está presente no meu trabalho, e enfim, outros compositores aqui da região. Tudo isso aqui no Rio de Janeiro. Marcela, obrigado pela tua colaboração com o nosso Químico Cultural. Prazer. E quando tu quiseres também conversar conosco, é uma outra oportunidade, seja no nosso quadro na Rádio Com, ou dentro do nosso site, tu estás convidada mais do que nunca. Ah, bom pra ter esse papo, sim. Obrigada, obrigada. É um prazer. Tá, um prazer. O prazer é nosso. É isso aí. Bom evento aqui. Espero que tu goste também, que o pessoal venha apreciar também o trabalho do pessoal do Fundo da Armada. Com certeza.